Quem é que vê isso, dona? Pelota da Cidade Polo, né? Claro. Portadora de viado. 320 mil habitantes. Tudo novo. Quem é que vê isso, dona? Pelota da Cidade Polo, né? Claro. Portadora de viado. 320 mil habitantes. Tudo novo. Quem é que vê isso, dona? Pelota da Cidade Polo, né? Claro. Exportadora de viado 320 mil habitantes Tudo novo